Mais de 20 clubes e 500 carros invadiram o terminal da França no comércio para o encontro de carros de tune. E o Bahia Motor, é claro, foi lá conferir essa grande festa. Tá vendo esse carro rebaixado aqui? Ele é apenas um dos centenas de carros que se encontram aqui no comércio na premiação Clube Tune da Bahia, que é um evento que reúne diversos clubes do estado. E você vai conferir a cobertura completa aqui no Bahia Motor. A premiação Clube Tune da Bahia, organizado pelo presidente Túlio Rebouças, reúne amantes do automobilismo em um único lugar. O objetivo do Clube Tune da Bahia é sempre essa união, entre carros antigos, que vocês devem ter visto por aí, e os carros rebaixados, pessoal que curte personalização de carro. Então, nós como clube mesmo, entidade, nós fizemos uma união sobre todos eles. Há diversas premiações e brincadeiras entre o público, sempre é o som de muita música. Este ano, os carros começaram a chegar por volta das 12 horas e aos poucos foram lotando o local. Os diversos grupos estão aqui, de parabéns, os diversos clubes, de toda a cidade, de todo o estado, gente vindo do interior, vindo de outros estados para poder participar. Organizado pelos seus respectivos clubes, eles chamavam a atenção de todos que passavam pelo comércio. Não existe ninguém que eu conheça que não teve um Opala, um Fusca, um Chevette, um Ômega na família. Então, tem aquele saudosismo, as pessoas passam, ah, meu pai tinha um carro igual a esse, meu pai teve um Opala, meu pai teve dois Opalas, meu pai teve um Ômega, um Chevette, um Fusca. Você teve um Fusca na família? Seu avô, seu pai, alguém teve um Fusca na sua família? O intuito nosso hoje é tentar juntar e agregar todos os clubes em um evento só. Como o CTB está promovendo esse evento hoje, nós estamos tentando juntar útil e agradável. Hoje aqui estamos mais ou menos em torno de uns 70 veículos antigos, tirando os outros carros tunados, rebaixados de outros clubes. Mas antigos hoje tem em torno de 70 veículos aqui hoje presentes. 26 clubes e equipes participantes estiveram presentes na premiação. De acordo com o Clube Tune da Bahia, 2 mil pessoas circularam pelo local. Hoje a gente quer manter viva a história do Fusca, né? Porque o Fusca foi um carro que muita gente aprendeu a dirigir. E é considerado o carro do século. Então, nós queremos trazer de novo o Fusca para rodar, trazer a cor para Salvador. Porque hoje o carro novo não tem cor e o carro antigo tem cor. Todos os carros, não só o Fusca, o Chevette, o Ômega, o Opala, eles têm cor. Tem vermelho, tem verde, tem azul. Então a gente quer manter viva essa história, né? E trazer as cores de novo para a cidade. Então, esse Encontrão Interclubes que a gente faz, a gente une diversos clubes, né? De carros antigos e diversas cores. Deixa a cidade mais bonita. É o que a gente está fazendo hoje. Teve de tudo. Carro antigo, rebaixado, paredão de som e muita festa. E por falar em festa, o carro que ganhou o primo de mais curtido no Facebook foi o de Henrique, da equipe Renegados. Henrique, você teve o carro mais curtido do Facebook. Inclusive, você é do clube Renegados. O que você fez para esse carro ser tão estourado? Eu fiz várias coisas. Eu modifiquei o som, rebaixei. E também a equipe Renegados ajudou bastante para a gente ganhar esse troféu e mais um título aí. Além de todo o clima de descontração, o CTB também se preocupa com o social. 700 quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados e distribuídos para comunidades carentes. Também teve doação de sangue. Esse ano, 56 pessoas se propuseram a ir no emóbo e fazer o bem.